Olha, a Prefeitura de Teresina está com um programa de incentivo à adimplência daquele cidadão que eventualmente esteja em atraso com IPTU ou qualquer outro tributo cobrado pelo município. Deixa eu falar com a repórter Indira Gomes, que tem mais informações acerca disso. Esse desconto já está implementado, já está valendo. E como que o contribuinte deve fazer, Indira? Boa tarde novamente. Boa tarde mais uma vez, Thiago. Olha, começa a valer amanhã e vai até o dia 31 de janeiro. O programa de pagamento incentivado, no ano passado, conseguiu recuperar 52 milhões de reais com a proposta de descontos de até 100% nos juros e multas dos tributos em atraso, dos tributos municipais como ISS, IPTU e vários outros. Quem está aqui com a gente é o coordenador da Receita do município, Alexandre Castelo Branco. Alexandre, qual é a proposta? Como é que se consegue estimular a adimplência do contribuinte em atraso? Boa tarde. Boa tarde. Então, esse é o desafio, porque muitos contribuintes acabam ficando numa situação financeira difícil e acabam atrasando. Alguns, às vezes, por esquecimento, fazem o parcelamento do IPTU, por exemplo, e acabam ficando na adimplência em relação a alguma parcela e vai virando bola de neve, porque é uma forte incidência de multas e juros. Então, a Prefeitura, buscando resgatar a adimplência desses contribuintes para que eles voltem a contribuir com a cidade, está propondo um PPI que oferece descontos de até 100% em juros e multas de mora e poderá haver, no caso, espaço de pagamento à vista. E, em caso de parcelamento, pode ser feito, parecem, até 90 vezes, com descontos que variam de 40% a 80%. Como é que o contribuinte pode fazer? Ele tem acesso às informações? De que forma? Temos um portal, um portal do contribuinte. Quem tiver acesso à nota fiscal eletrônica de serviço, pode entrar com o mesmo login e senha. Quem não tiver acesso a essa nota fiscal eletrônica, entra no portal, faz o seu credenciamento e depois termina o procedimento aqui na nossa central de atendimento. Temos duas centrais de atendimento. Tem a da João XXIII, do Espaço Show Automol, e a central de atendimento aqui na Alvoro Mendes, por trás do Palácio da Cidade. Então, nesse portal de contribuintes, a pessoa pode fazer o pagamento à vista ou o parcelamento. O endereço do portal é portal.teresina.pi.gov.br Mas tem acesso pelo portal. Portal-web. Então, quem quiser fazer o pagamento à vista, também tem uma opção. E na página da Prefeitura de Teresina, na parte de baixo, tem um banner PPI. Então, acessando lá, já vendo as informações, as suas informações, CPF, CNPJ, dados do imóvel, você consegue também ter acesso aos seus débitos e emitir um boleto para pagamento à vista. O parcelamento não dá para fazer por aí. Só pelo portal do contribuinte ou nas nossas centrais de atendimento. Alexandre, é natural um questionamento também de alguns contribuintes. Eu pago à vista, não tenho desconto, e agora quem pagou em atraso tem o desconto dos juros e multas. Como é que a Prefeitura responde a isso? Veja, o contribuinte que fica inadimplente, ele sofre inúmeras restrições. Não consegue contratar com o poder público, sofre cobranças, execuções judiciais. Então, há todo um incômodo. E é uma oportunidade, e muitas vezes a pessoa não fez uma ferra. A pessoa ficou inadimplente. Então, é uma estratégia de mercado, também utilizada pelas instituições financeiras, por exemplo, para tentar resgatar esse contribuinte. E esse recurso é de grande importância para a cidade. 36% da receita da corrente líquida, ou seja, toda essa arrecadação, vai para a saúde. 25% vai para a educação, mais os investimentos na assistência social, obras de urbanismo. Então, toda a contribuição com a cidade é importante. Quanto se pretende arrecadar esse ano com esse programa de parcelamento incentivado? Nossa meta é arrecadar 20 milhões. O programa vai até 31 de janeiro. Começa a ser operacionalizado amanhã. Então, como você disse, o programa que acabou em abril desse ano, nós conseguimos recuperar 52 milhões. 28 já recebidos, 24 por receber. E agora, tentamos recuperar mais 20 milhões. Tá certo. Muito obrigada, então, ao Alexandre Castelo Branco, que é o coordenador da receita do município. E fica a dica aí, então, Tiago, viu? Você pode pegar mais informações também no site da Prefeitura ou nas centrais de atendimento ao contribuinte. Tiago.